Avenida Ayrton Senna Liga a estrada do Jiqui Nogadinho eu vou até lá o Jiqui Mostrar pra vocês o Jiqui Avenida Ayrton Senna Antigamente aqui tinha o Canecão Aqui do lado esquerdo Tocava umas músicas ao vivo Aí depois virou Mandacaru Que aqui ó, que era o Canecão Do lado esquerdo Tinha um estacionamento imenso aqui na frente Aí depois virou Mandacaru Aqui ó, aqui era Era motel Virou residência Aí tinha outro motel aqui na frente também Primeiro era o VIP Segundo era o Love Aí tudo O Love derrubaram tudo ali Não fizeram mais nada Mas aonde era o VIPs virou residência O cara aproveitou a parte da garagem Deve ter feito uma sala ali Como outros motéis aqui na região Que aqui tinha bastantes Na região No caminho ali da engenharia Roberto Freire Que o pessoal chamava de estrada De Ponta Negra Muitos que tinham ali também Viraram Todos viraram residência Quase todos viraram residência Avenida Ayrton Senna Antigamente conhecida como Estrada do Jiqui O pessoal aqui da Cozeri Trabalhando aqui Pra ajeitar acho que o sinal ali Tiraram o sinal daqui Vão fazer uma rotatória Será que é isso? Não, tá apagado aqui o sinal Aqui já é o conjunto Jiqui Do lado direito Já é o Jiqui Aqui na frente vai ser a Avenida das Alagoas Posto Pinheiro Borges Vamos ver se a gente consegue Passar aquele sinal agora Vamos colar aqui Atrás desse Fusca Ver se ele entra E a gente consegue Passar esse sinal Ó, deu certo aí Tá vendo? Avenida das Alagoas Tem uma lagoa aqui em frente Uma lagoa bem aqui na frente Depois desse muro Uma das lagoas Na Avenida das Alagoas Cidade do Natal Rio Grande do Norte A gente passa esse sinal Tem aqui um bar Que é o Xelaguela É bem conhecido Aqui do lado direito Aqui, ó Xelaguela Tá passando um jogo ali Não sei que jogo é Ali no Xelaguela E nessa rua de dentro aqui Tem muito comércio Nessa rua aqui de dentro Aqui do lado direito Que é a rua A rua Divinópolis Tem a Divinópolis desse lado direito E Divinópolis do lado esquerdo Onde morou o Matsumoto E de Matsumoto Aqui no início dos anos 80 Morou por aqui E também morou lá no Parque das Pedras Na BR-101 Um abraço aí para o Matsumoto Um abraço que hoje tá lá pelos lados de São Paulo Acho que nunca mais veio o Natal Depois que foi embora Acredito Se o Matsumoto estiver vendo o vídeo Ele Ele fala lá Padaria Sabor de pão Aqui do lado direito Pastel de tangará Aqui a gente já tá perto do Do Serrambi Serrambi 7 Serrambi 4 De alguns Serrambis Ó Drogaria Globo PagMenos Uma do lado da outra E essa aqui Eu acho que já fechou de vez aqui Eu passei por aqui Hoje de manhã Tava cheio d'água isso aqui Cheinho, cheinho de água Mais um supermercado favorito aí na frente Mais um favorito Pois é, passei por aqui de manhã Contatória Preferência deles Agora a nossa Gasolina 5,67 A comum E 5,81 A aditivada Agora tem posto que tá mais barato Tem posto que usando aplicativo Tá 5,37 Chegamos em Parnamirim Agora já estamos aqui em Nova Parnamirim Uma das ruas principais Que é Ayrton Senna Avenida Ayrton Senna Antiga Estrada do Jiqui Tem esses condomínios aqui do lado esquerdo Que é o Paradise Garden E o Florida Garden E aqui do lado direito Em frente ao supermercado Supercopy É o Alameda dos Eucaliptos E o famoso Shopinho Ayrton Senna Como o pessoal chama Shopinho Ayrton Senna Você vai encontrar muito Pessoal assim Fazendo malabares Tinha muito argentino Fazendo isso aqui Aqui em Natal Tinha uns argentinos Que ficavam fazendo malabares Aqui nos sinais Assim é como eu falei pra vocês Aqui na Diagonal Lado direito O Shopinho Ayrton Senna Olha Vai brincar com fogo O cara é malabarista Faz malabarismo É isso aí Tudo com tranquilidade Mas a bola caiu Vai vir pra debaixo do carro O rapaz tentou segurar Acho que não deu aqui Vamos ver se ele pega a bola Tem que vir pegar rápido Já pegou a bola dele Vamos dar dois reais Aqui pra ele Pelo trabalho dele Que vale a pena Ó 5,37 Aqui a gasolina No aplicativo 5,33 O diesel O diesel agora Realmente tá baixo Baixou bastante Chegando aqui na frente Aqui onde era a antiga Kipão Seridó Que agora é empolho do pão Temos ali a Ser Farma E aqui nesse poço Tem o colher de pau Onde eu venho almoçar De vez em quando Almoço bom E bem mais barato Que os outros lugares Colher de pau Monarabe Aqui do lado esquerdo Que é uma pizzaria Igreja Universal Aqui do lado direito O posto macaco Sempre tem preço bom De gasolina Aqui do lado direito Colégio Salesiano Aqui do lado direito A rotatória aqui do colégio Salesiano Mas esse horário é tranquilo Ah, e o supermercado ali O O rede mais select Aqui na frente Vamos um pouquinho Mais à frente aqui A gente vai até ali Os condomínios De alto padrão Vamos só dar um giro ali Para encerrar o vídeo Aqui é o Cidade Verde Shopping Cidade Verde Shopping Aqui do lado direito Deixa eu pegar aqui Aqui do lado direito Aqui tem o CEP É o clube dos funcionários Da Petrobras Que um determinado tempo Era exclusivo para eles Hoje já não é mais Rotatória da Avenida Ayrton Senna Aqui é o condomínio dos bosques Bosque das flores Bosque dos pássaros Bosque dos poetas Tem outro bosque aí Que eu não lembro O nome Mas é bastante bosque Cidade dos bosques São condomínios de alto padrão Casas de alto padrão Condomínios de alto padrão Daqui Quase Aqui no finalzinho Da Avenida Ayrton Senna Aí seguindo aqui em frente O lado esquerdo Que vai entrar na direita A gente vai até lá O clube Jiqui Caltrim Clube Olha aí pessoal Aqui ó Corcel Corcel 1 Quatro porta Se tá aqui parado Por que anda Ele veio até aqui Deixa eu encostar aqui Pro carro passar Então são quatro bosques Bosque das flores Poetas Palmeiras E bosque dos pássaros Primeiro que a gente vai ver aqui É o bosque das flores Esse aqui ó Passar só na frente Recentemente eu fiz um vídeo Aqui dentro Aqui do condomínio Agora vamos em direção Ao bosque dos poetas E o bosque das palmeiras Eu já Tinha uma época Que eu caminhava muito Aqui dentro Caminhava Dava minha caminhada Todinha aqui dentro Dessa área aqui Fazia todo esse Esse gire-circuito Bosque das palmeiras E bosque dos poetas Se tá gostando do vídeo Deixa o like pra gente Pessoal jogando tênis Ali na parte de dentro Já deixa o like Aí pra gente Se não for inscrito Se inscreva no canal Nos ajude aí A gente chegar lá Nos 5.500 inscritos Depois a gente vai Para os 6.000 Vamos lá Vamos Trabalhando E aqui é o bosque Das palmeiras Vamos passar ali No último bosque São quatro Já passamos em três O último é na saída Aqui Aqui também é na entrada Só que Do lado esquerdo Dá pra ver um pouquinho Das cadas aí Ó Laterais Poderia ter uma distância maior Uma casa da outra Por ser Casas de De alto padrão Poderia ser um terreno maior E que uma casa Ficasse um pouco mais distante Da outra Eu vejo dessa forma Não tão perto Então pessoal Vai só pegando o dedo Aí no like Aquele like maroto Pra gente Tô pensando aí A Fortaleza Logo logo aí Ver se vai dar certo Daqui uns dias Que é uma semana Ou duas E lá em Fortaleza Dá um giro Lá na praia Naquela orla marítima Aqui ó Bosque dos pássaros E vamos ver se vai dar certo A saída da Fortaleza Então vamos Então vamos encerrando o vídeo Por aqui Agradecendo a presença De todos Vou pegar aqui ó Placa Centro Se eu seguisse em frente Sairia lá Na Sairia lá Lá no GIC Que é um dia Desse Durante o dia De uma chegada por lá Começar a filmar De lá pra cá Um abraço Tchau Fica só mais um pouquinho Desse verde aqui ó Do lado direito Que é terreno Da barreira do inferno Uma parte aqui É da barreira do inferno Uma moto ali parada Um abraço Tchau